Baca nê, bacane, bacane É-baca né bacane po sêdinha Baca né bacane ao sêdinha E aí meu mano PH do Anjo, Let's Jun E aí meu mano PH do Anjo, Let's Jun E aí meu mano PH do Anjo, Let's Jun E aí meu pedido, o anjo da putareia Música Amigo pega gumbis é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no bairro hoje Como de costume, né? Música Então cê tava novinha Então cê tava novinha Então cê tava novinha Então cê tava novinha Cê tava novinha Cê tava novinha Tava que ter salva no chão Tava que ter salva no chão Olha ele aí! Isso tudo! Muda a coisa aí! Cê tá novinha Fica 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 de quatro Então cê tava novinha É, seca, seca, seca Bora Cacapoda 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 Minha centra, pica, minha centra, pica, minha centra, pica, minha centra, pica, minha centra, pica Abre o centro do mundo Brabo da putaria Hoje eu vou fuder no carro, hoje eu vou fuder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa pira E taquei ela de quatro Taquei ela de quatro Passava logo via Seu vidro era claro Depois da foda ponta com o meu parceiro E taquei ela de quatro 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 Esse é o Vagacomis Um anjo da minha cã Hoje eu vou fuder no carro, hoje eu vou fuder no carro Sabendo que tu tá envolvido Fiquei sabendo que tu agora é bandido Mas você sabe que eu me amarro nisso Se eu te ver no baile eu vou sarrar Olha ele aí, WT do YouTube O brabo da pantalha O brabo da pantalha A noite inteira vai me catucar A noite inteira vai me catucar A noite inteira Amigo PH Gomes é gostoso Gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? É tu catucar Vou sarrar no bico Vou sarrar no bico E depois que eu sarrar Mas vai pra treta Vai me catucar Catucar, catucar, catuca A noite inteira vai me catucar A noite inteira vai me catucar A noite inteira Catucar, catuca Catucar, catuca A noite inteira Catucar, catuca A noite inteira Catucar, catuca PEDRO PROBEI Olha ele aí TANDO TRO TRO MONSTRO GING RIGILLE RIGILLE TRO AND TRO UNTRE SORRE UNTRE 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 UNTRE